Muito boa tarde, colegas. Muito obrigado por estarem mais uma vez aí desse lado. Hoje vamos encerrar a nossa semana de conferências. Penso que foi uma semana muito, muito importante e com muito e boas conferências. E hoje fechamos com chaves ouro com a doutora Yolanda Canelas Bastos, advogada e assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Que nos vai falar sobre arrendamento para fins não habitacionais e os regimes transitórios. A doutora Yolanda tem tido a amabilidade de aceitar os nossos convites para estar presente como oradora nas nossas conferências, o qual desde já agradecemos, porque de facto tem sido muito importante o seu contributo e as exposições têm sido muito claras e penso que todos têm gostado da exposição e isso é algo que nos deixa bastante satisfeitos ainda por cima. Hoje está aqui a falar deste tema e para a semana voltará. É sinal que tem sido bem tratada, porque senão não voltava, creio eu. E para nós é um gosto muito grande ter lá aqui, até pela sua boa disposição, que é sempre importante nos tempos que correm. Tenho a palavra, doutora Yolanda. Muito obrigada, doutor João Maçã. Também agradeço ao Conselho Distrital de Lisboa pelo convite e pela oportunidade de falar sobre temas que são práticos e que são atuais e importantes no nosso dia-a-dia, sobretudo para colegas que trabalham estes temas com mais regularidade até. E portanto, também agradeço ao Conselho Distrital de Lisboa e parabenizo até por todas estas iniciativas ao nível de formação para nós advogados e para os colegas advogados estagiários. Bom, então eu vou começar por partilhar aqui a tela que tenho para o PowerPoint para nós podermos estar todos em sintonia. Deixem-me só tentar pôr em ecrã inteiro. Carregue-me no F5. Eu se calhar tentava perguntar ao... Carregue-me no F5. Era o que eu estava a fazer. Então cá em baixo, ao pé do Zoom, tem aqui embaixo no PowerPoint, cá em baixo ao Zoom, o primeiro ícone do lado direito. O ícone do lado direito. Do outro lado, mais para o lado, ao pé do menos. Isso aí, isso aí. Muito obrigada. O outro apoio anunciado é o arrendamento não habitacional, o estado atual e os regimes transitórios. Quando me refiro ao estado atual, estamos a falar das normas que regulam o arrendamento não habitacional e que estamos a falar de um arrendamento não habitacional que se iniciou nos tempos atuais e claro que vamos visitar também os regimes transitórios por estarmos com a ideia presente de que existem vários arrendamentos de há muitos anos e que também o legislador considerou, e muito bem, que seria necessário fazer esta transição entre os regimes anteriores e os tempos atuais e o regime atual. Bom, as normas ao nível do Código Civil, portanto, começamos pelo regime atual. Nós temos uma subsecção no nosso Código Civil que é específica para este tipo de arrendamento, para o arrendamento não habitacional. E eu vou falar-vos das normas, aliás, o PowerPoint é sobretudo as normas com alguns sublinhados e negritos para um melhor entendimento sobre o que estarei a falar, mas a verdade é que depois temos toda uma explanação que poderemos fazer sobre algumas das normas, até porque existem alguns entendimentos quanto a interpretações mais restritivas, digamos assim. Então, no âmbito do artigo 1108, temos aqui o conhecimento para que normas é que nos vamos dirigir e ao que se aplicam, e atenção, que diz sempre que com as necessárias adaptações em conjunto com o regime geral da localização civil, também estas normas relacionadas com o arrendamento para fins não habitacionais podem aplicar-se aos arrendamentos rústicos que não estejam sujeitos aos regimes especiais. E aqui faço desde logo uma pequena apreciação. Primeiro que tudo, estamos a falar de que muitas vezes faz-nos alguma confusão entre o regime ou a denominação do regime de arrendamento para fins não habitacionais e os arrendamentos rústicos. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de um arrendamento urbano, e portanto só por aí é logo a primeira diferenciação, e depois o arrendamento rústico também tem legislação que lhe é aplicável, portanto tem um regime específico, e só no que não está sujeito a esse regime mais especial é que podemos recorrer a estas normas. Aliás, o que também acontece no regime do arrendamento não habitacional, em que temos uma norma que será já de seguida vista, no sentido de que quando nada se diga ou as partes não negociem essa determinada matéria e não a regulam no seu contrato de arrendamento para fins não habitacionais, aplica-se com as necessárias adaptações o regime do arrendamento urbano. Portanto, o regime mais geral e não é aqui específico para os fins não habitacionais. Depois também é importante referir que este artigo 1108 passou a integrar uma figura dita única, ou seja, nós falamos de um arrendamento urbano para fins não habitacionais e não falamos nos arrendamentos para o comércio, para a indústria, para as profissões liberais. E neste momento temos uma figura jurídica que é muito mais concisa e que acaba por ser transversal a estas áreas de negócios, portanto, à área comercial, à área das profissões liberais e à área industrial. Depois temos o artigo 1109, sendo certo que este artigo corresponde ao anterior artigo 1111 do regime do arrendamento urbano e que nos diz que a alocação do estabelecimento, portanto a transferência temporária e onerosa do estabelecimento não carece da autorização do senhorio, mas deve ser comunicada no prazo de um mês. A anterior designação desta figura jurídica era a sessão de exploração do estabelecimento comercial e neste momento abreviou-se, sendo que na verdade o que lá está subjacente é a dita sessão e neste caso, sendo uma transferência temporária do local arrendado, não carece de autorização do senhorio. Depois temos aqui o artigo 1110 e o artigo 1110 acaba por, primeiro temos aqui uma alteração no seu número 4 que foi uma alteração que vem da lei 13, 2019 de 12 de fevereiro e que vem colocar aqui uma limitação ao senhorio. Mas antes de lá chegarmos ao número 4, é importante olharmos para a norma desde o seu princípio. Primeiro que tudo, há uma liberdade estipulada no número 1 que nos diz que as partes podem regular a duração, a denúncia e a oposição à renovação dos contratos de arrendamento para fins não habitacionais aplicando-se na falta de uma estipulação o disposto quanto ao arrendamento para habitação. Lá está a remissão para outro tipo de arrendamento urbano, neste caso para o arrendamento urbano para habitação. Sem prejuízo, naturalmente, do disposto no artigo seguinte que também lá chegaremos. Bom, então, aqui temos desde logo uma alteração que foi estabelecida pela lei 31 de 2012, 14 de agosto. Portanto, esta norma sofreu uma reviravolta, digamos assim, em 2012. E considerava-se que o prazo certo seria por um período de 5 anos, quando antes se considerava celebrado por 10. E, portanto, temos aqui logo uma questão que estamos a falar do encurtamento do prazo. Como conseguem perceber, no número 2 diz logo, na falta de estipulação o contrato considera-se celebrado com o prazo certo do período de 5 anos, sendo certo que no regime anterior, portanto, esta alteração é trazida pela lei 31 de 2012 e há aqui um encurtar do prazo na falta de estipulação das partes para metade, e estamos a falar de 5 anos, enquanto era 10 no regime anterior. Não podendo o arrendatário denunciá-lo com antecedência inferior a 1 ano. Atenção ao seguinte, que é o número 2, começa por referir na fase de estipulação. E pergunta-se se esta é uma norma que tem caráter imperativo ou não, este número 2. Tal e qual como faz a pergunta também quanto ao número 3, que nos diz que salvo estipulação em contrário, portanto, mais uma vez, uma expressão inicial que tem aqui subjacente a ideia de autonomia privada e que as partes podem regular, o contrato celebrado por prazo certo renova-se automaticamente no seu termo por períodos sucessivos de igual duração ou de 5 anos, se esta for inferior, sem prejuízo do disposto no número 2 de 1096. Ou seja, o facto destas normas terem no seu início, na falta de estipulação ou salvo estipulação em contrário, há quem entenda que ainda assim poderá ter aqui um caráter imperativo e há quem entenda que estas expressões levam ao afastamento desse caráter imperativo. Que na verdade é o que me parece fazer sentido, de acordo com uma interpretação mais literal, é verdade, mas se olharmos já para o que vem do número 1, em que o próprio número 1 também estabelece esse princípio de liberdade de regulação das partes, não fazia sentido, com uma expressão inicial destas, estar a colocar imperatividade nestas duas normas, de número 2 e número 3. Por exemplo, se calhar considerava que era mais questionável se estas expressões aparecessem no fim dos respectivos números. E o mesmo já não acontece com o número 4. Reparem que o número 4 diz-nos que nos primeiros 5 anos após o início do contrato, independentemente do prazo estipulado, o senhorio não pode opor-se à renovação. E aqui parece-me que efetivamente é uma norma imperativa e que limita a autonomia das partes. Porquê? Porque não permite que o arrendatário ou o senhorio proponham colocar no contrato algo diferente do que aqui está. E portanto, parece-me que esta norma destaca-se das anteriores. Depois temos o 1110-A que foi um artigo editado pela Lei 13.2019 de 12 de fevereiro e que leva a que façamos aqui, diria, três considerações essenciais. Bom, este artigo 1110-A que regula as disposições especiais relativas à denúncia ou posição da renovação pelo senhorio, diz-nos logo que o senhorio apenas pode denunciar o contrato nos casos previstos nas alíngues B e C do artigo 1101. E atenção que aqui há, desde logo, o impedimento a que o senhorio venha denunciar ou promover esta denúncia com a justificação que, apesar de se tratar de um locado que está adjudicado a uma atividade comercial, que está direcionado por uma atividade comercial e que por essa razão é um arrendamento para fins não habitacionais, que o senhorio venha invocar que terá, por exemplo, transformar aquele locado para fazer a sua habitação. Portanto, se os senhores consultarem o 1101 a linhas B e C, conseguem perceber que a remissão é feita para a linha B, situações de obras que sejam necessárias a realizar no locado, e a linha C que estamos a falar de uma norma dita mais geral, isto vou só ver se consigo chegar aqui rapidamente, e que nos fala na tal antecedência de comunicação ao rendatário nunca inferior a 5 anos quando o senhorio pretende a cessação do contrato. Ora, neste sentido, a limitação que existe é, ou seja, o senhorio continua a poder, na pior das hipóteses, até querer habitar aquele locado, mas nunca se pode servir da linha A, quanto muito pode ir pela linha C, avisar quando se decide 5 anos que pretende cessar o contrato e, por essa razão, ter um fundamento que a lei permite levar a cabo para a denúncia ou a oposição à renovação. Bom, depois temos também aqui novidades relativamente às obrigações que são estabelecidas ao senhorio. A denúncia vai obrigar a que o senhorio indemnize separadamente o arrendatário e os trabalhadores do estabelecimento. E, no caso do arrendatário, esta indemnização não tem lugar se o arrendamento tiver sido objeto de trespassos nos 3 anos anteriores. Ora, surge então aqui uma obrigação nova do senhorio, no caso do anúncio, que é uma obrigação de indemnização, e, neste caso, também surge um problema, ou diria uma dúvida, que acaba por ter que depois ser estudada, que é que não só o senhorio tem que indemnizar o arrendatário, como tem que indemnizar os trabalhadores. E estamos a falar, na verdade, os trabalhadores são terceiros na relação contratual estabelecida entre senhorio e arrendatário. Ora, o que é que faz com que o legislador tenha a necessidade de acautelar os trabalhadores, não é? E a obrigação de indemnização, sendo certo que depois tem também o número 4, que faz aqui uma remissão para uma dedução. Parece-nos que, em situações de denúncia, aquela atividade económica pode ficar comprometida, não é? Aquele trabalhador pode sofrer implicações drásticas na sua vida pessoal e na sua vida profissional também, como é óbvio, em ter que alterar o seu local de trabalho, porque o senhorio se lembrou que precisa denunciar o contrato, ou quer denunciar o contrato. E, portanto, considerou-se que, apesar dos trabalhadores serem terceiros numa relação bilateral entre senhorio e arrendatários, estes terceiros deveriam também ficar cobertos por uma proteção que gera uma obrigação de indemnização, compensando os transtornos ou até uma possível perda de posto de trabalho destas pessoas. Quanto ao 1111, bom, aqui, lá está, mais uma vez, se dá liberdade às partes de estabelecerem a responsabilidade pela realização de obras de conservação, sejam as obras de conservação ordinárias, sejam as obras de conservação extraordinárias, sempre que o número 2, mais uma vez, vem estabelecer que, na falta de as partes convencionarem sobre esta matéria, e, portanto, regularem no contrato, vai caber ao senhorio executar as obras de conservação, considerando-se o arrendatário autorizado em realizar as obras exigidas por lei ou requeridas pelo fim do contrato. Depois temos o 1112, e, portanto, continuamos aqui no regime dito atual, que regula a transmissão da posição do arrendatário. E, de facto, aqui há algumas notas e algumas chamadas de atenção que podemos falar sobre elas, que me parecem pertinentes. Bom, primeiro que tudo, é permitida esta transmissão por ato entre vivos, sem dependência da autorização do sumerio, sempre que estejamos num espaço de estabelecimento comercial e industrial, e atenção que o número 2 vem estabelecer o que é isto de haver ou não haver trespasse, portanto, consideram que há trespasse quando esta transmissão seja da globalidade do estabelecimento comercial e industrial, e, portanto, lida à norma ao contrário, não é? Porquê? Porque o número 2, a linha A, diz que quando esta transmissão não seja acompanhada da transferência em conjunto das instalações, utensílios, mercadorias ou outros elementos que integram o estabelecimento, não há trespasse. E, portanto, lida ao contrário, tem de existir esta transferência global do estabelecimento para que se considere que existe a trespasse e que o trespasse seja permitido sem de estar dependente da autorização do sumerio. Depois, por outro lado, também temos uma linha B que nos diz que a pessoa que no prédio arrendado continua a exercer a mesma profissão liberal ou sociedade profissional de objeto equivalente, também pode, portanto, o arrendatário primitivo pode transmitir por há doentes vivos sem dependência da autorização do sumerio. E porquê? Porque há aqui uma continuidade da atividade que é ali exercida e que depois também o número 2, a linha B, vai referir que esta transmissão tem de visar o exercício do... lido ao contrário, mais uma vez, o exercício do mesmo ramo de comércio ou indústria, ou estar afetado de uma forma geral ao mesmo destino. Porquê? Porque, caso contrário, não estamos a falar de uma transmissão que possa ocorrer sem a autorização do senhorio. Depois temos o número 3. E o número 3 tem uma exigência, que é a celebração por escrito. e a comunicação ao senhorio. A anterior norma, e que estamos a falar do artigo 115 do Raul, tinha no seu número 3 o seguinte, o trespasse deve ser celebrado por escrito sob pena de nulidade. Estabelecia qual é que era a culminação legal para a falta da forma exigida por lei. No entanto, embora não exista aqui esta culminação de forma explícita, parece-me que o fim da norma continua a ser o mesmo. E, portanto, a transmissão deve ser celebrada por escrito e comunicado ao senhorio sob pena de nulidade. O senhorio tem direito de preferência noutro espaço, salvo convenção em contrário. E, claro, também aqui uma proteção ao senhorio, não é? Que se depois da transmissão for dado outro destino ao prédio, ou o transmissário não continua a exercer a mesma profissão, o senhorio pode resolver o contrato. E atenção que aqui não é denunciar o contrato ou pôr-se à renovação, é resolver. Consideram que numa situação destas existe um fundamento legítimo, legal, uma justa causa para que o senhorio possa resolver o contrato. Depois temos o artigo 1113. E o artigo 1113 fala-nos da morte do arrendatário. Nós já vamos ver depois aí uma questão nos regimes transitórios, como está relacionada com a morte do arrendatário. Esta norma do Código Civil diz-nos que o arrendamento não caduca por morte do arrendatário, mas os sucessores podem renunciar à transmissão e comunicar no prazo de três meses com cópia dos documentos comprovativos da ocorrência. E depois neste número 2 faz-se uma remissão para o artigo 1107, sendo certo o que me parece, o 1107, fala-nos da tal comunicação que deve acontecer, mas o 1107 número 2 diz-nos que, em observância do disposto desta formalidade que é exigida ou no âmbito da comunicação vai obrigar o transmissário faltoso a indemnizar por todos os danos derivados da omissão. E, portanto, podemos imaginar que possa existir algum tipo de acordo com o arrendatário, o arrendatário morre, e a comunicação da sua morte ser crucial para aquilo que tinham acordado, por ter que cessar, por exemplo. E, neste sentido, tem lógica a remissão para o artigo 1107, sobretudo para o 1107 número 2. Bom, agora vamos passar para a Lei 6-2006, de 27 de fevereiro, onde está o novo regime de arrendamento urbano. Provavelmente os colegas já o conhecem, se traz para a frente e de frente para trás, sobretudo nas normas que são muito mais alvo de discussão entre nós. e aqui, na verdade, há algumas que efetivamente vão merecer alguns reparos para depois se entenderem, falarmos sobre elas e discutirmos estas mesmas normas. Bom, vamos começar logo pelos contratos habitacionais e aqui começamos com os regimes traditórios. Os contratos habitacionais, que não é o nosso caso, que, portanto, é o regime que está pensado para os contratos habitacionais celebrados na vigência do regime do arrendamento urbano e, quanto a nós, ao nosso tema, os contratos não habitacionais celebrados depois do decreto-lei 257-95, de 30 de setembro. Portanto, depois desta legislação de 1995. Bom, então, aqui, além do escopo da norma no 26 nº 1, temos o seguinte, que a transmissão por morte aplica-se o disposto nos artigos 57 e 58. Nós já vamos ver os artigos 57 e 58 um pouco mais à frente e, portanto, sobretudo o 58, que tem aqui algumas notas que têm que ser referidas, que me parecerem pertinentes, portanto, não vou, neste momento, fazê-lo. O nº 3 diz-nos o seguinte, quando não sejam denunciados por qualquer das partes, os contratos de duração limitada renovam-se automaticamente no fim do prazo pelo qual foram celebrados. pelo período de 2 anos ou quando se trata um arrendamento habitacional, que é o nosso caso, pelo período de 3 anos e em ambos os casos se outro prazo superior não tiver sido previsto. E, portanto, temos aqui, desde logo, primeiros, na parte final, se outro prazo não tiver sido previsto, é permitido às partes estipularem e desaprover neste sentido. E em Senado estipularam, então, vai valer este prazo ou este período de 3 anos para a renovação do arrendamento não habitacional. Agora, vamos, então, falar que me parece que a norma do artigo 26 é uma norma de um regime transitório, mas, na verdade, há aqui muito mais a explorar numa outra fase, portanto, dos contratos não habitacionais celebrados antes do Decreto-Lei de 1995, portanto, estamos a falar já de arrendamentos de muitos e muitos anos. E aqui, sim, vamos falar dos artigos 57 e 58, sendo que, se os senhores repararem, vou passar aqui um bocadinho mais atrás, que o artigo 26, ou seja, os contratos de arrendamento para fins não habitacionais, tem uma norma, que é o artigo 26, que faz imensas remissões, nomeadamente o Código Civil, faz ainda uma remissão para o Rao, no sentido de se continuar a aplicar o artigo 107, número 1, a linha A. Portanto, não há aqui, eu diria, uma preocupação muito exigente por parte do legislador quanto a este regime transitório, mas há, sim, uma preocupação mais exigente, digamos assim, mais visível quanto aos contratos que foram celebrados antes do diploma de 1995. Bom, o artigo 28 acaba por nos dizer logo ao que se aplica, não é? E aqui os senhores também têm imediatamente que aos contratos referidos no número anterior não se aplica o disposto na linha C de 1101, se bem se recorda, estamos a falar dos contratos que poderiam ser denunciados com um aviso prévio por parte do senhorio de 5 anos, independentemente qual fosse o motivo dele querer denunciar o contrato e, portanto, neste caso, o 1101, a linha C do Código Civil, não se aplica. Depois temos o artigo 29 que está relacionado com as benfeitorias e aqui, mais uma vez, com a célebre expressão inicial que nos diz, salvo estipulação em contrário de quem? Das partes. A cessação do contrato dá ao arrendatário direito à compensação pelas obras que foram feitas licitamente e isto estamos a falar de obras que foram autorizadas pelo senhorio nos termos aplicáveis às benfeitorias realizadas por possuidor de boa fé. O número 3 interessa-nos especificamente por falar dos arrendamentos para fins não habitacionais. E a cessação deste contrato por iniciativa do senhorio nos termos da linha B do 1101, ou seja, nos termos das obras que são com o fundamento de obras necessárias a realizar no locado, confere ao arrendatário o direito a uma compensação pelas obras licitamente feitas, mais uma vez, as obras tiveram que ser autorizadas pelo senhorio, independentemente do estipulado no contrato de arrendamento e ainda que as obras não tenham sido autorizadas pelo senhorio. Bom, há aqui dois reparos a fazer, desde logo. Primeiro, nós temos uma parte final que parece contrariar a qualificação destas obras. porque nos refere de obras licitamente feitas e no final diz-nos ainda que as obras não tenham sido autorizadas pelo senhorio. O que é que me parece? Parece-me que, neste caso, as obras licitamente feitas devem ser algo de uma interpretação mais restritiva, no sentido de que estamos a falar de obras que, ainda que não foram autorizadas pelo senhorio, mas tinham um fundamento para acontecer, devido à sua urgência, devido à sua necessidade, devido ao facto de sair uma legislação nova e as impor, devido à atividade de exigir essas mesmas obras, enfim. Há aqui uma, há uma parte da licitude, digamos assim, que é salvaguardada. E depois, há aqui também que fazer o seguinte, que é, independentemente do estipulado no contrato de arrendamento, ou seja, o número 3 é uma exceção, diria eu, ao número 1, não é? Porque o número 1 começa logo, salvo estipulação ao contrário. E que estipulação é esta? É, as partes poderem acordar que ainda que o arrendatário faça obras e ainda que essas obras sejam licitamente feitas, não têm direito de uma compensação. E o número 3 diz o seguinte, tem sim. Há direito a essa compensação e essa compensação encontra-se salvaguardada, ainda que as partes tenham dito no contrato que não existia, sempre, e ainda que não tenham sido autorizadas pelo senhorio, mas foram licitamente feitas, sempre que o senhorio pretende acessar o contrato, nos casos do nil 101 ou linha B do Código Civil e da linha A do artigo 33 número 5, que é aplicável por remissão do artigo 52. Depois temos aqui a célebre norma e digo célebre de facto é das normas que mais talvez tivéssemos analisado quando surgem, quando surgiram também algumas discussões e sobretudo devido ao procedimento que é exigível para a transição para o novo regime do arrendamento urbano e temos aqui três artigos, se a memória não me falha, dois ou três artigos que nos fala desse mesmo procedimento tal e qual como se exige no arrendamento para fins habitacionais. Bom, a transição para o novo regime do arrendamento urbano e a atualização da renda dependem da iniciativa do senhorio e esta iniciativa deve ser comunicada ao arrendatário com todas estas informações que se encontram da linha A O artigo 51 regula-nos a resposta, a possível resposta do arrendatário e diz-nos desde logo que tem 30 dias para poder responder ao senhorio a contar da recepção da comunicação prevista no artigo anterior que é a tal iniciativa do senhorio para efetuar esta transição para o novo regime do arrendamento urbano e para atualizar a renda e há três possibilidades do arrendatário ou aceitar o valor da renda proposta pelo senhorio ou opor-se ao valor da renda proposto mas formular uma contraproposta e em qualquer dos casos pronunciar-se quanto ao tipo e à duração do contrato proposto. Finalmente e portanto eu diria que estaríamos a falar numa linha C que é complementar das alíneas A e B finalmente uma linha D que também é uma opção dada ao arrendatário que é denunciar o contrato de arrendamento com remissão para os termos do artigo 53. Depois temos aqui as possibilidades de apresentar circunstâncias excepcionais diríamos assim para poder justificar a impossibilidade de aceitar o valor que é proposto pelo senhorio e aqui temos então a possibilidade o fundamento do locado ter um estabelecimento comercial aberto ao público e que é uma microempresa que no locado funciona uma pessoa coletiva de direitos privados sem fins lucrativos e que se dedica à atividade cultural recreativa de solidariedade social ou desportiva não profissional e atenção que cumulativamente tem que estar declarada de interesse público ou de interesse nacional ou municipal e a linha C que o locado funciona como uma casa furbida por república de estudantes chama a atenção sobretudo para alinear o conceito microempresa porque o número 5 especifica como é que nós podemos chegar à conclusão se é ou não é uma microempresa portanto tem três alíneas com os respectivos critérios e lá está na linha B o critério ser cumulativo ou seja não só aquela pessoa coletiva existe e dedica-se àqueles fins ou àquelas atividades mas tem que existir cumulativamente uma declaração de interesse público ou interesse nacional ou interesse municipal depois aqui também há uma remissão que portanto há a possibilidade de oposição pelo arrendatário e há a possibilidade de denúncia pelo senhorio e portanto há aqui uma remissão para o disposto no artigo 33 com exceção do seu número 8 a denúncia pelo arrendatário é aplicável o disposto no artigo 34 e aqui estamos a falar só um bocadinho de também um procedimento a ter que ser cumprido nomeadamente quanto à produção de efeitos da denúncia são dois meses temos o artigo 54 e que eu vou voltar aqui um bocadinho aos slides anteriores para nós vermos portanto na oposição pelo arrendatário e na denúncia pelo senhorio começa logo que é sem prejuízo o disposto no artigo 54 já vamos perceber porque e aqui então temos a invocação das circunstâncias pelo arrendatário primeiro há desde logo uma importante informação que é nos dada pela norma é que o arrendatário tem o ônus de alegar de invocar essas circunstâncias ditas especiais como também tem o ônus de comprovar ou seja conforme invoque tem que imediatamente juntar comprovativo daquilo que está a invocar o contrato só fica submetido ao novo regime do arrendamento urbano mediante acordo entre as partes ou na falta deste acordo no prazo de 10 anos a contar da recepção pelo superior da resposta do arrendatário neste período de 10 anos o valor atualizado da renda é determinado de acordo com os critérios das alíneas A e B do número 2 do artigo 35 e portanto também tem aqui com esta remissão a forma de se poderem orientar se o valor se o valor da renda apurada nos termos do número anterior for inferior ao valor que resulta da atualização atual é este o aplicável ou seja não faz sentido se a norma se o regime já levava a uma atualização para um valor superior não faz sentido que aplicando aqueles critérios ainda se vá descer o valor da renda e os senhores têm então no número 6 o que é que acontece fim do período de 10 anos que se estabeleceu aqui como sendo um período enfim dito razoável depois também há quem discuta se é razoável ou não é porque na verdade são 10 anos o senhorio pode promover então a transição do contrato para o novo regime do rendamento urbano e com as seguintes especificidades o arrendatário não pode invocar novamente as ditas circunstâncias excepcionais no silêncio na falta de acordo entre as partes quanto ao tipo de contrato e à sua duração este considera celebrado pelo prazo certo por prazo certo pelo período de pelo menos 5 anos e com isto já estamos a falar em 10 que correram mais 5 e durante o prazo de 5 anos na falta de acordo das partes mais uma vez quanto ao valor da renda o senhorio pode atualizar a renda de acordo com os critérios que estão estabelecidos no artigo 35 número 2 a linhas A e B chegamos então ao artigo 58 e o artigo 58 é um artigo que nos leva aqui a uma reflexão sobre aquilo que dispõe bom primeiro que tudo este artigo 58 nunca podemos tirar da nossa mente que está inserido num âmbito do regime transitório e portanto nós ao contrário daquilo que possamos e que vimos aliás no artigo 1113 penso eu vou só confirmar que o arrendamento não caduca por morte do arrendatário no artigo 1113 do código civil neste caso o arrendamento para fins não habitacionais termina com a morte do primitivo arrendatário só que nós temos logo aqui uma questão que é salvo e sustento sucessor que há mais de três anos exerce a profissão liberal ou explora estabelecimento comercial no locado em comum com o arrendatário primitivo e uma das questões que é logo levantada é que podemos estar a falar de uma situação que não foi autorizada primeiro temos uma alimentação temporal salvo e sustento sucessor que há mais de três anos exerce a profissão liberal ou explora o estabelecimento comercial há mais de três anos portanto não é há pelo menos três anos e depois temos aqui outra questão que é quem é este sucessor estamos a falar de alguém que explorou o estabelecimento em conjunto com o inquilino primitivo e que está e que ao chegar ao pé do senhor eu e dizer eu trabalho ou trabalhava com o seu inquilino há cinco seis dez anos e explorava o estabelecimento comercial com ele isto é uma confissão de uma situação que é irregular porque no contrato se estipulou que o arrendatário não poderia ceder o locado a terceiros ou seja o senhorio acaba por ter contato com ou pode acabar por ter contato com uma pessoa que desconhecia por completo estar a tirar proveito do locado também como o inquilino quando na verdade só a relação que foi estabelecida foi entre senhorio e inquilino primitivo e não com este terceiro e que a lei ainda nos fala de sucessor depois temos aqui outra questão então e em que situação é que ficam os herdeiros legitimários ou os herdeiros daquele estabelecimento porque se a norma do número um nos diz que o arrendamento para fins não habitacionais termina com a morte do primitivo arrendatário a menos que exista esta terceira pessoa ou este dito sucessor que acaba até por ser um termo que pode gerar aqui confusão a menos que exista este sucessor é que a transmissão pode ocorrer e portanto dar continuidade ao afendamento então em que situação vão ficar os herdeiros dos legitimários ou os herdeiros que por exemplo tem existido um testamento não é e que sejam deles beneficiários ora temos que pensar vão ficar sujeitos a esta transmissão que está dependente do sucessor referido no número um ou podem se opor é porque depois o número dois diz-nos o sucessor com direito à transmissão comunica ao senhorio nos três meses posteriores ao o 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 continuar a exploração portanto parece que existe aqui uma primeiro uma terminologia que pode não estar e não está a meu ver a não ser que se fizesse uma prestação muito lata de do termo sucessão parece não estar muito adequada para esta norma e depois vai gerar aqui confusão porque os herdeiros legais aqueles que nomeadamente os legitimários que a que a que a nossa legislação só em casos muito raros permite dar ali ou contornar estes herdeiros legitimários parece que vão ficar à mercê da vontade desta desta terceira intervenente portanto surgem aqui inúmeras críticas a esta a esta norma até porque pode estar aqui subjacente a confissão de uma uma cedência que não foi sequer autorizada pelo senhorio e que pode levar a outras questões legais eu depois selecionei três acordos que me pareceram pertinentes este powerpoint vai ser disponibilizado e que me pareceram pertinentes pelo seguinte temos um acordo no tribunal da relação de Évora que de 2019 16 de maio de 2019 com a atora Maria João Sousa e Fago que nos fala sobretudo da convenção das partes quanto a um prazo para a duração do contrato de arrendamento de cinco anos mas não estipulam absolutamente nada quanto à matéria de denúncio do arrendatário portanto há aqui a necessidade de recorrer ao artigo 1110 número 1 do código civil e aplicar-se o que está instituído na lei por essa razão quanto ao arrendamento para habitação e que me parece de facto aqui ser um um acórdão que é bastante interessante para nós percebermos como é que preenchemos algumas lacunas não só da lei mas neste caso da convenção das partes depois temos aqui um acórdão também de 2019 de 7 de março do Supremo Tribunal de Justiça em que refere a problemática das obras no contrato de arrendamento para fins não habitacionais as partes podem convencionar que as obras de conservação ordinária ou extraordinária ficam a cargo do arrendatário nos termos de 1111 número 1 do código civil e esta vinculação tanto pode resultar do contrato de arrendamento como do documento anexo nomeadamente um regulamento interno existente num polo industrial onde se situam os imóveis arrendados e portanto se não resultasse da convenção das partes do negócio jurídico celebrado do contrato onde esteja lá estipulado então poderia resultar do regulamento interno e é o regulamento interno mais uma vez que vai estabelecer aqui o preenchimento de uma possível lacuna à falta de estipulação das partes e finalmente um bastante muito recente acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de abril de 2020 com a origina Castelo em que também refere aqui as questões relacionadas com a cessação dos contratos de duração ilimitada e que de facto é um acordo bastante interessante porque coloca aqui os regimes transitórios e portanto é interessante para conseguirmos perceber e chama sobretudo aqui a atenção do que existia no regime de arrendamento urbano e daquilo que existe agora no novo regime do arrendamento urbano e que por essa razão fiz questão de aqui colocar para a leitura dos colegas e dou por finalizada a minha apresentação portanto estou disponível para questões que os colegas possam ter ora muito bem muito obrigado sou doutora Yolanda Canelas Bastos pela sua intervenção aqui pela brilhante conferência e assim sendo íamos começar aqui com o apuramento verificar se há alguma questão por parte dos colegas até ao momento penso que não temos aqui nenhuma pergunta está toda a gente esclarecida é bom sinal é bom sinal que a conferência foi boa por outro lado será mau sinal porque iluminados nunca estamos completamente mas pronto mas terão oportunidade os colegas de ouvir aqueles que não participaram e assim sendo iríamos dar por encerrada esta conferência contudo relevaria os colegas que para a semana o Conselho Regional de Lisboa irá manter esta sua vocação de conferências teremos conferências no dia 16 de dezembro às 15 horas o tema é mais voltar do que nunca lei 75 de 2020 o PEF e outras novidades esta conferência irá ser ministrada pelo professor doutor Alexandre Sobral Martins no dia 17 também teremos novamente uma conferência o tema será o exercício abusivo das responsabilidades parentais e teremos a honra de ter novamente a doutora Yolanda Canelas Bastos a falar agora sobre um outro tema e um tema obviamente muito em voga e que merece toda a nossa atenção ainda por cima neste momento de pandemia em que de facto há situações muito complicadas relacionadas com o exercício abusivo de responsabilidades parentais e depois na próxima sexta-feira também teremos uma outra conferência na parte de insolvência em que o tema apesar o título pelo menos apesar de vasto é apelativo que é o passivo manifestamente superior ao autivo como fundamento de declaração de insolvência em tempos de pandemia será ministrada a conferência por parte do professor doutor Miguel Pestana Vasconcelos e portanto este é o panorama que temos para a semana em termos de conferência espero que os colegas continuem a participar de forma massiva tal como têm feito até agora e resta-me não havendo questões encerrar definitivamente a conferência desejar a todos um bom fim de semana e agradecer mais uma vez à doutora Yolanda muito obrigada a sua disponibilidade e esperanto para a semana vê-la novamente de boa saúde muito obrigado obrigada e um abraço um beijinho a todos as colegas e colegas muito obrigado bom fim de semana obrigada igualmente